Com audiência pública para a coleta de informações que servirão de base para o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 4679-4756-4747. Estas ações questionam dispositivos da Lei 12.485 de 2011, que regulamenta a chamada comunicação audiovisual de acesso condicionado. A continuação dos debates você acompanha a partir de agora, aqui na TV Justiça. ... para representar o plano nacional dos trabalhadores dessa categoria. A legitimidade do sindicato. O SICAB, as entidades patronais e as empresas, têm negociado e assinado convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho, acordos coletivos de banco de ordem, e vão votar outros instrumentos, como acordos de participação dos lucros e resultados destinados à categoria. A partir do primeiro instrumento, data de 14 de junho de 1995, o SICAB já negociou mais de 760 acordos, já homologou mais de 30 mil rescisões de contrato de trabalho. Esse é um branismo histórico dessa entidade, o SICAB, que hoje representa nacionalmente mais de 60 mil trabalhadores. Esses trabalhadores que, a partir do advento da Lei 12.485, já não sentem que têm a mesma segurança no emprego conquistada pelo SICAB. Eis a razão, senhor ministro, da presença do SICAB nesta corte, para defender o trabalhador contra a ameaça do desemprego. Conceitualmente, a Lei 12.485, ela tem como entendo a consolidação da regulamentação do serviço de televisão com essa natura no Brasil, tratando de TV a cabo, TV por satélite e outras modalidades, definindo-os como serviço de acesso condicionado, o SEAC, da nossa natureza onerosa. Essa definição da iluminação em nada altera a atividade como já existente. Simplesmente dá uma nova nomenclatura, serviço de acesso condicionado, SEAC, para a mesma natureza de atividade econômica que é a TV por assinatura, ou seja, a mídia paga ou a TV paga. A nossa intenção aqui é falar pouco sobre a interpretação das ações direitas de constitucionalidade que apresentam impugnação sobre dispositivos da Lei 12.485. Nessa oportunidade, a minha intenção maior, senhor ministro, é, enquanto representante dessa entidade, regitamente, legalmente, com sua legalidade no Ministério do Trabalho, é de trazer à baila que diversos dispositivos concordidos na Lei 12.485 de 2011, são capazes de provocar o desassossego, a insegurança e a possibilidade real de desemprego no setor de TV por assinatura. Assim, eu passo a fundamentar. O SEAC, a TV por assinatura, e os seus sistemas, TVC, TVA, NMBS e TH, são a mesma coisa, ou explorada pelas tradicionais empresas operadoras, NET, exemplo da NET, Sky e TVA, ou pelas telas ou outras, em forma de pacote, é a venda a assinante com caráter oneroso. Contextualizando, a mesma atividade exercida, desde que dá a implantação da TV por assinatura, recebeu agora uma nova nomenclatura de qualificação jurídica de SEAC. Ou seja, o SEAC já existia desde a edição da Lei 9.472 de 1997, após a reforma promovida pela Emenda Constitucional 8 de 1995, que passou a permitir a delegação dos serviços por meio de autorização, permissão ou concessão. Enfim, Serviço de Acesso Condicionado, SEAC, é o mesmo que TV por assinatura. Pode até ser um novo regime jurídico, mas não é uma nova atividade de serviço. Deixar esse aspecto bem claro, Sr. Ministro, de conceito, definição, denominação, é porque tanto entidades patronais como entidades de empregados já estão criando suas representações sindicais na estreia de que o SEAC seria uma nova atividade que chegou ao mercado e que ainda não tem representação. Ou seja, estão comprolando fundar sindicatos de empregadores e de trabalhadores sobre o pretexto de SEAC ser categoria nova, criada agora. O CSEAC, trazido pela Lei 12.485 de 2011, além de não calhar a fideleta, é, segundo o grande jurista, também companheiro, amigo nosso, é tão macarrônico o conselho que dá margem a essa possibilidade, a pulverização de entidades sindicais, o que nós não concordamos. Sr. Ministro, antes do advento da Lei 12.485, não competia a ANSINE, a fiscalização de serviços de TV por assinatura, em qualquer das suas modalidades. sequer indiretamente. A referida entidade poderia se envolver num tema, competia a ANATEL a regulação do Instituto específico nos termos da legislação que regia a matéria. A Lei 12.485, do seu artigo 15, inseriu dentre as atribuições da ANSINE a regulação e a fiscalização do serviço de acesso condicionado, o SEAC, ou seja, da TV por assinatura. Essa tarefa geral de fiscalização e regulação da ANSINE sobre o SEACs de evitar o regulamento a respeito do serviço que anteriormente não se inseria no rol de atribuições na agência, constitui, ao nosso ver, uma inovação que deve ser afastada em função da sua inconstitucionalidade formal. A Lei 12.485, em seus dispositivos, cerceia a liberdade das empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura, obrigando-as a adequar o seu produto às determinações legais, fornecendo conteúdo nacional, inclusive no horário novo. Nesse sentido, o legislador, ao violar a livre iniciativa e concorrência, impede que as empresas avanças do mercado em TV por assinatura decidam livremente a respeito da composição do produto que será oferecido ao consumidor a título oneroso. Há muito, as empresas de TV por assinatura condicionam ao consumidor o seu produto naquilo que elas têm capacidade de oferecer. Da liberdade do consumidor, a norma em referência ainda constitui inaceitável restrição à própria liberdade do consumidor. Desta forma, o Estado assume o controle remoto, isso aqui, e retira do consumidor a liberdade de escolher os programas que pretende assistir. Esse situação, senhor ministro, altamente regulado, onde são criadas as obrigações de veiculação de conteúdo nacional, impede, por exemplo, que um pacote de lutas de MMA, altamente procurado hoje em dia, os assinantes deixem de assistir ao horário novo, por conta da veiculação de outro conteúdo do problema nacional. Sabe dá o quê? Talvez, uma pós-nocha-chada dos anos 60 ou 70? Nos termos do artigo 17, desculpa, 37, parágrafo 6, de 7 da Lei nº 12.485, as empresas que prestam serviço de TVH, PMDS, DTH e TVA, e que não se adaptarem ao novo regime jurídico instituído pela mencionada lei, que estão impedidas, por exemplo, de criarem filiais, alterarem a sua sede, aceitarem novos sócios, ou mesmo modificarem a figura do sócio-gerente. Quanto ao artigo 37, parágrafo 5 da Lei, tal dispositivo, tal dispositivo, simplesmente veta o pagamento de compensações financeiras pelas adaptações que as atuais prestadoras de serviço de TVH, PMDS, DTH e TVA, terão de realizar para prestarem os serviços de acesso condicionado definidos pela Lei da Requerida. O contraponto, Sr. Ministro, para isto é um postulado de direito administrativo de equilíbrio econômico e financeiro, pois não existindo neste caso a devida compensação financeira ou ressarcimento, estarão aí instaladas as possibilidades reais de desequilíbrio econômico. A ameaça do desemprego, Sr. Ministro, no artigo 10, parágrafo 1 da Lei, menciona que as programadoras e empacatadoras de TVH deverão depositar e manter atualizada na ANSINE relação, relação, papel, com a identificação dos profissionais de quem trata o capítulo do artigo. Os documentos e atos societários, inclusive os referentes à escolha dos dirigentes e gestores de exercício das pessoas físicas, etc, etc. Parágrafo. A ANSINE, a lei praticamente substitui a relação capital-trabalho, pois passa a ser, não sabemos o que, com certeza, disputará com o sindicato da categoria profissional, da categoria profissional, também o mesmo direito de ter a relação atualizada com a identificação dos profissionais das empresas. Exigência essa que o SICAR não faz. Limita-se a ter atualizado o seu quarto de associados, mas não interfere na empresa para ceder esse tipo de relação à indicionada. Não concordamos com esse dispositivo, pois a ANSINE não tem porquê fiscalizar os profissionais de TVH por assinatura, sendo este um dos dispositivos indescapáveis, ao nosso ver, de impugnação jurídico-constitucional. O artigo 36 da lei impõe as sanções nas empresas de TVH a cabo que eles cumprem quaisquer das obrigações expostas na norma. As sanções serão aplicadas pela ANSINE, sem prejuízo de outras previstas em lei, inclusive na presa, cível e penal, conforme a gravidade da declaração. São elas, advertência, multa, inclusive diária, suspensão temporária do credenciamento, cancelamento do credenciamento. O parágrafo 4 do artigo 36 diz que a multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo ser inferior a 2 mil nem superior a 5 milhões para cada infração cometida. O parágrafo 6, do mesmo artigo, menciona que a suspensão temporária do credenciamento que não deverá ser superior a 30 dias será imposta em caso de infração grave cujas circunstâncias não justificam o cancelamento do credenciamento. Quer dizer, a empresa que não se submeter às restrições impostas pela Ancine, restrições essas, dicas de passagem, cerceadoras da liberdade de expressão, será comida, poderes do freio, até mesmo o cancelamento da sua inscrição. Aqui, excelência, resídua a total ameaça a perda de emprego. O poder concebido à Ancine, sem dúvida, foi em risco a operação das empresas e, consequentemente, o emprego de trabalhadores. Este já é um setor das operações que podem se juntar para o governo de inclusão, corporação, mudança de gestão, que em alguns casos gera até desemprego. Agora, a preocupação do sindicato passa a ser com a Ancine. Eu conheço, Sr. Ministro, o poder colocar nas mãos de certas agências reguladoras e a experiência não é. O artigo 13 da lei confere a Ancine o poder de fiscalizar o emprego das obrigações impostas às atividades de programação e empacotamento e, pasmem, publicidade. É notório que os programas de teletransitatura são vendidos de acordo com a vontade de quem compra. Se o usuário deseja incluir seu pacote no canal que transmita somente notícias em espanhol, por que agora esse canal será obrigado a incluir sua programação com o programa brasileiro? Por que, Sr. Ministro, agora a publicidade também na TV por assinatura passa a ser objeto de cumprimento com o patro da Ancine? Será que é por que esse setor de publicidade tornou-se competitivo, rentável e saiu de R$ 188 milhões em 2003 para R$ 1,3 bilhões em 2012 em publicidade em TV paga? O artigo 31 da lei menciona também que as empresas de TV por assinatura somente poderão distribuir conteúdos empacotados por empresas credenciadas, pássimo, mais uma vez, pela Ancine. Esse tal credenciamento simplesmente impede as empresas de TV por assinatura de veicular os seus problemas livremente. Veja lá no artigo 220 da Constituição Federal que estabelece a inexistência de qualquer restrição para o setor. Excelência, essas ameaças fazem com que as empresas deixem de vender pacotes ou assinaturas vindo a gerar ameaça de desemprego por não interessar os seus consumidores diretos que pagam para disputar os problemas que lhes satisfaçam. Ou seja, são os consumidores que determinam o conteúdo da programação da comunicação audiovisual da TV por uma estatura. O indivíduo deseja adquirir um determinado tipo de problema e paga por ele essas exigências aumentam o custo e provocam ameaça de desemprego na medida que traz insegurança jurídica. Como admitir o perigoso precedente de permitir a cassação de um canal de programação TV por assinatura? Como admitir que o indivíduo que deseja adquirir um determinado tipo de programa e paga em forma de um pacote por ele tem esse direito exenciado? Como admitir que o consumidor fixa em qualquer meio de defesa contra programações que ele não deseja adquirir e determina de poder adquirir programações específicas que bem é verdade? Como se admitir que este setor de infraestrutura seja direcionado exclusivamente ao interesse do consumidor que pretenda adquirir determinado tipo de programa e somente aquele pelo qual ele está disposto a pagar? Como admitir que os consumidores ao prevalecer a tal lei terão que comprar programas de produtoras brasileiras que, ou não, sob imposição do Estado, a cada três canais oferecidos das finanças um deverá ser canal brasileiro? Como entender que as restrições de forma descabidas impostas às empresas do setor nem o próprio legislador sabe se serão cumpridas? Diga isso aos assinantes das classes AIB e agora das classes CDE onde a TV prostatura a partir de pacotes baratos, acessíveis, tem conseguido fazer uma verdadeira integração pelo conhecimento ou pela informação de conteúdos que isso nem o Estado faz. Podemos dizer que o sistema tem que conviver inclusive com os gatos que são verdadeiros contraventores que surrupiam em torno de 20% do faturamento das empresas do setor ao captarem sinal de satélite de forma clandestina e vender assinaturas via as milícias são 20% a menos do senhor ministro de empregos e benefícios para a categoria. Contextualizando como não compreender no resumo da ópera o trabalhador está com seu emprego condicionado você está condicionado a comprar isto e não tem escolha dá para convivermos com essa total insegurança? A resposta é não assim a suspensão da vigência da lei 12.485 até o julgamento da demanda constitucional é o que poderá fazer justiça ao emprego do trabalhador em TV por assinatura. Muito obrigado senhor ministro.